E aí, tudo bem? Hoje estou aqui com esse microfone, o Boia, o BY-WM4, que eu fiz aquisição recentemente. É um produto que eu paguei R$ 400,00. Não sei se o preço estava muito bom ou se estava em promoção, pois eu já vi variações entre R$ 350,00 até R$ 800,00. Esse microfone da Boia, ele vem acompanhado com um case rígido, bem tranquilo, bem confortável para você transportar o produto, além de um cabo para você ligar o receptor na sua câmera, um cabo específico para ligar o seu receptor ao seu smartphone e também um microfonezinho de lapela para você ligar junto ao seu transmissor. O transmissor, ele tem uma entrada de linha e uma entrada de microfone. E o seu receptor, ele tem uma saída de linha. E é essa saída que você vai utilizar para ligar o cabo na sua câmera ou na sua mesa de canal. Eles possuem um controle que é similar ao de volume. No caso, o receptor realmente é o volume de saída do aparelho para a sua câmera ou seu gravador. E no transmissor, esse botão serve apenas para o sinal que é emitido da antena do transmissor para o do receptor. Ou seja, ele apenas funciona para cortar e ligar o sinal. Durante todo esse vídeo, eu estou gravando utilizando esse microfone da Boia, sem trilha de fundo para você escutar muito bem o áudio que ela está captando. A única regulagem que foi feita até o momento foi a regulagem de captação e de ganho diretamente da minha câmera. Esse equipamento da Boia, ele tem o seu transmissor com o seu microfone um ganho muito elevado. Ou seja, o áudio que ele transmite é muito alto. Se você ligar diretamente a um equipamento sem fazer a regulagem necessária, o volume vai ficar muito alto e vai captar muito ruído e também interferências de sinais de Wi-Fi, de 3G e outras coisas que estiverem em sua volta. Eu testei esse microfone ligado diretamente a um smartphone. No caso, eu peguei aqui um Samsung J2 Prime para fazer o teste. Ele funcionou, porém, como esse microfone é muito alto e esse aparelho da Samsung não tem opção de controle de volume nativo, o áudio ficou muito ruim, pois ficou muito alto, captando muito chiado e muita interferência externa. O que é legal é que o Samsung já reconheceu esse microfone, então está funcionando muito bem. Pena que o meu ASUS não funciona desse jeito. No meu ASUS Zenfone, ele tem um problema que você tem que instalar aplicativos externos para você conseguir utilizar um microfone externo da câmera. Não testei nenhum outro tipo de smartphone, afinal, eu não tenho nenhum disponível aqui. Bem, galera, agora estou no ambiente externo. Estou aqui no quintal da minha casa, onde tem muito barulho. Barulho de obra, de passarinho, de cachorro latino, avião passando. Estou aqui com o fone de ouvido ligado direto na mente, na minha câmera, para ver o áudio que está chegando até ela. Vou ficar um pouquinho em silêncio para vocês escutarem o som ambiente. Bem, agora estou tirando o fone de ouvido, que eu estava usando para monitorar o áudio de entrada da câmera. E agora vou dar alguns passos para trás, até aquele murinho ali, que é o que? São 8 metros e meio de distância da câmera. Ou seja, o meu transmissor vai estar a 8 metros e meio de distância do meu receptor, sem nenhuma barreira. Só interferência de áudio externo e frequências externas, caso houver algum rádio amador, nenhum. Então, bora lá. Bem, vamos ver se vai estar funcionando tudo muito bem, né? Espero que sim, afinal, eu paguei 400 reais nesse bichinho aqui, nesse microfone. E quanto melhor o áudio for nele, sem que eu precise de fazer edição externa em algum programa de edição de áudio, como Audition, o Audacity, etc., para mim será muito melhor, né? Que aí eu já posso fazer uma correçãozinha ou outra simples direto no Premiere. Agora irei voltar até a câmera, né? Para dar o stop na gravação. Eu também fiz um outro tipo de teste na gravação desse sistema da Boia. Na minha Canon 80D, além do sistema sem fio do Boia, eu estou fazendo os ajustes da câmera e também a gravação através do sistema remoto de Wi-Fi da minha câmera, ligado ao meu computador. Por que eu estou fazendo isso? Para ver se dava alguma interferência de sinal. E realmente teve algumas interferências. O Wi-Fi da minha câmera, quando ela perdia um pouco de sinal com a minha rede interna, que está o meu computador, ele dava interferência no sistema da Boia. Durante todo o meu teste, eu fiz ele em ambiente interno e externo, com muitas paredes e poucas paredes. E a margem de segurança que eu vi para que não haja interferência de sinal, ruído, etc., é o quê? É de 10 até 15 metros, de acordo com o seu local. Se você estiver em um ambiente mais espaçado, sem nenhuma parede, um ambiente externo, por exemplo, que também não tenha frequência de rádio, etc., você consegue estender um pouquinho a mais. A fabricante fala que é entre 20 a 30 metros, mas eu não aconselho passar de 20 metros de distância do transmissor para o receptor. Pelo preço desse Boia, eu achei ele muito interessante. O seu receptor funcionou muito bem e o seu transmissor, ele funcionou não apenas com o microfone de lapela que já veio junto com ele, mas com outros microfones que eu tenho aqui comigo. Eu utilizei um microfone da Worldview, um de lapela com fio, com condensador. Também utilizei ele com o Shotgun da Yoga e funcionou muito bem. Porém, com o microfone da Yoga, que é mono, ele já deu umas capengadas, assim como diz no manual, que pede para você ligar sempre microfones estéreos. Eu fiz a captação de áudio também, utilizando o receptor ligado ao meu Zoom H1, a captação de áudio direto no meu computador, e em todas essas captações com os ajustes necessários, diretamente nos aparelhos, funcionou muito bem. Então, logo, se você estiver vendo esse vídeo e viu esse carinha aqui com preço bem atrativo numa loja, na internet, indiferente de onde seja, e queira comprar ele, está aqui esse review para você tirar suas conclusões finais. Um abraço! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri